Virou pra cá o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, já está no batalhão do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, onde vai começar a cumprir a pena de 20 anos de prisão. Ele é o primeiro político preso, no caso conhecido como Mensalão Tucano. Às 15h para as 3h da tarde, o ex-governador chegou a esta delegacia. Na saída, cerca de uma hora depois, tumulto. O trânsito teve que ser interditado e moradores protestaram. Eduardo Azeredo fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Eu sou inocente, a decisão é injusta, a história vai mostrar. Na ordem de prisão, o juiz estabeleceu as condições para que o ex-governador cumpra a pena de 20 anos e um mês por peculato e lavagem de dinheiro. Dispensou o uso de algemas e de uniforme de presidiário e ordenou que a pena seja cumprida num batalhão do Corpo de Bombeiros. O Superior Tribunal de Justiça negou o último pedido da defesa, que queria que o ex-governador só fosse preso depois da publicação do resultado do julgamento do Tribunal de Minas. No fim da tarde, Azeredo chegou ao endereço, onde vai começar a cumprir a pena, neste quartel do Corpo de Bombeiros, na região centro-sul de Belo Horizonte. O ex-governador vai ficar numa sala de 27 metros quadrados, com banheiro e chuveiro elétrico, e a cerca de 1 quilômetro do apartamento onde morava. Atenção.